Mais uma vez, ocorrência envolvendo furto de supermercado na cidade de Limeira. Só que desta vez, um próprio funcionário, um açougueiro do supermercado, é quem estava levando os produtos. Carne, a gente vai conversar com o Sargento Garcia, porque este açougueiro de um supermercado aqui da cidade de Limeira está detido e foi trazido ao plantão policial. Mais uma vez, ocorrência envolvendo furto de supermercado. Só que, desta vez, o próprio funcionário estava furtando o supermercado? Nós fomos acionados até o estabelecimento comercial e em contato com o gerente. Ele nos informou que um dos seguranças observou uma atitude de um dos funcionários, que ele provavelmente estaria com algo no interior de sua calça. E foi seguindo ele até o banheiro do estabelecimento. Ficou do lado de fora, aguardando até que o funcionário saísse. Quando ele saiu, o segurança adentrou nesse banheiro e localizou em um cesto um pacote de carne. Momento em que esse funcionário retornou ao banheiro, aí o segurança indagou ele de quem seria aquele pacote de carne. Ele falou que seria dele. Também foi indagado novamente acerca da nota. Ele falou que não possuía essa nota. Então, foi passado o fato ao gerente do mercado e que dirigiram-se até o armário, onde ele guarda os seus pertences. E no interior de uma mochila, que é de sua propriedade, foi localizado outro pacote de carne. Foi perguntado se ele havia intenção de pagar. Inicialmente ele falou que não, porém que queria devolver essa carne ao supermercado, que não foi aceito pelo gerente. Mesmo assim, deram a opção dele pagar pela mercadoria. Sim, foi dada a opção. Mas na ausência do dinheiro, ele está sendo apresentado aqui no plantão policial, onde já foi ratificado a voz de prisão por furto. Cabe fiança, né Garcia? Cabe fiança pelo crime de furto. Principalmente também porque trata-se de alimento. Agora, ele suja aí a história dele no mercado, esse açougueiro, se compromete por 2, 2,5 kg de carne. Sim, cabe fiança. Provavelmente a autoridade de plantão vai arbitrar um valor aí. E se for pago, permanece em liberdade, senão será recolhido. E ele colocava esta carne dentro da calça para que ninguém pudesse ver. E ele se encaminhava para o banheiro e deixava essa carne lá. E aí, posteriormente, no momento em que não tivesse ninguém observando, ele colocaria essa carne ou outras mercadorias na mochila dele. Ele disse o que aos policiais que fez isso? Por qual motivo? Ele foi surpreendido agindo dessa forma. Acredita-se que a primeira peça de carne foi levada dessa forma também. Ele alegou que está passando por um momento de dificuldade e que estaria levando o alimento para casa. Bom, se a versão desse rapaz for verdadeira, é algo muito complicado. Dificuldade, se a família está passando por necessidades, mas não justifica, né, soldado? Por mais que, se de fato ele esteja passando por necessidade, que é algo triste, mas não justifica o furto da carne. Com certeza, não justifica. Inclusive, o meio aí é o trabalho, né, e ele estava ali no local de trabalho dele. Não justifica nenhum tipo de delito. Agradecer as informações do soldado Garcia. E essa questão de necessidade, claro que a nossa reportagem não tem nenhum intuito de julgar ninguém, mas começo do mês agora, nos próximos dias, como ele é um trabalhador, ele deveria receber o pagamento dele. Mais uma questão, então, que não justificaria esta atitude. As imagens do nosso cinegrafista Hélio, a reportagem de Lucas Claro, sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais aqui na cidade de Limeira, para o Mix Total.